O objetivo passa por promover o desporto e dar visibilidade noturna à cidade de Chaves. O Aquaflavia Night Running regressa em julho para uma segunda edição. A organização está a cargo da Academia de Desporto de Chaves. A Câmara Municipal apoia e incentiva a participação dos cidadãos na apresentação de projetos que possam contribuir para a saúde dos flavienses e para a promoção do Conselho. A Câmara Municipal deve ser um motor de desenvolvimento, mas acima de tudo deve dar todas as condições para que as coisas possam fazer. Não devemos ser nós a fazer o produto completo, como se chama dizer, a apresentar as circunstâncias e as provas como elas são, mas sim dar a possibilidade à sociedade civil, a toda aquela gente que tem vontade de fazer coisas, porque isto é sempre muito mais fácil falar, fazer é mais complicado, é mais difícil e devemos valorizar essencialmente quem faz, em quem está no terreno, em quem se empenha, independentemente de tudo aquilo que possam dizer sobre o trabalho que fazemos, há uma coisa que nos valorize, aquilo é a nossa marca, é aquilo que nós deixamos. E como tal, eles merecem todo o nosso agradecimento da Câmara Municipal e todos, porque estão aqui, estão a apresentar um projeto, a apresentar um projeto, a desenvolver e estão no segundo ano a querer desenvolvê-lo. E eu tenho a certeza que é com gente assim que nós avançamos, é com gente assim que nós podemos potenciar aquilo que de melhor fazemos e levar o nome da cidade por aí fora. Na primeira edição foram mais de quatro as centenas de participantes que se juntaram ao evento. Em 2016, as expectativas são grandes para o aumento do número de atletas e já estão definidas algumas alterações no itinerário, até para tornar a viagem mais atrativa. Vamos ter algumas novidades no trajeto, como é lógico, não podemos fazer uma segunda edição com o mesmo trajeto, não faria sentido toda a parte. Vamos ter o local de partida, vai ser distinto do local de partida do ano passado, ou seja, devido a um apoio de um patrocinador, vai ser a partida no Lecler em relação ao ano passado. Agora vamos dar a conhecer a cidade, ainda mais a quem não conhece, e mesmo aos habitantes locais, dar a conhecer se calhar sítios que já não passam há muitos anos, sítios bonitos da cidade, onde esta cidade é lindíssima, tem um património que nunca mais acaba e é lindíssimo. Vamos ter três quilómetros de corrida, como o ano passado, e seis quilómetros de caminhada, para os menos capazes de fazer a corrida, também podem fazer a caminhada de seis quilómetros a correr um bocadinho mais, um passo mais rápido. Eu falo por mim, gosto mais de correr à noite, é mais convidativo, a gente esforça-se mais, o corpo responde melhor e se for em grupo, melhor sabe do que durante o dia. Durante o dia temos mais dispersão, mais distração, também dá para apreciar a paisagem, e quando é uma corrida urbana, a cidade é mais vistosa à noite, pelos focos das luzes, o que transmite uma, o que realça mais a fortificação de qualquer formação de uma cidade. Dia 9 de julho, pelas 21 horas, regressa o Aquaflavia Night Running à cidade de Chaves. As inscrições podem ser feitas a partir de 1 de abril, e este ano quem participar está também a colaborar numa causa social de apoio aos bombeiros voluntários flavienses.